E fala jovens, beleza? Aqui quem fala é o Gui, bora pra mais um vídeo aqui no canal de videozinho Trazendo pra vocês um react do God of War Ragnarok que acabou de sair, mano Agora que teve um evento da Playstation, né? E, mano, vamos ver junto aqui que, mano, tá insano Vi só o comecinho do vídeo e bora lá Tô aqui vendo pelo Playstation 5 Lembrando que vai ter lives de Ragnarok, hein, mano? Vai ter lives no canal, então, bora lá Já deixa o like no vídeo aí, hein, vamo que vamo, hein A gente vai assistir primeiro e depois a gente comenta alguma coisa, demorou? Todo mundo mantém segredos Algumas vezes é a única forma de proteger os que a gente ama Deixou as lâminas pra trás, hein Hummm Jogou ali as lâminas no chão Ele ajudando o Tira ali Olha lá, manos Nossa, mano, ó É logo o Jim, mano, na porta do Kratos, batendo na porta, mano O que é isso que você não vai me dizer? Eu não posso falar sobre isso, mas eu só preciso que você me confie Nós seguimos o seu todo Mas você não acredita em nenhum disso E ainda eu segui Porque tudo que importa é que você está segura Mas isso não é tudo que importa Quem está mantendo você segura? Eu não preciso que você me proteger Você certeza disso? Pretende, Deus! É um inimigo novo esse aí Aquela jogabilidade nova de agarrar, né Que a gente já vê isso no outro trailer também Você até imagina esse tipo de amor? Não! Você não importa nada além de você Além do monstro que matou sem motivo Olha, essa menina que eles estão carregando ali Eu veci a namoradinha do Atreus Olha os lobos aí Os dois, né Os dois lobos É um lobo que traz a noite, né E o outro que traz o dia Acho que é isso, né É o seu pezinho, né Isso aí Posso estar falando besteira, mas O Tear ali está me ajudado Nossa, mano Olha o Tear com as lâminas do Olimpo, mano As lâminas do caos, mano Do Krayt, mano Nossa Nossa senhora, mano Nossa senhora Mano Isso aqui foi embaçado, hein Caraca, mano Deixa eu só ver mais um pedaço Que lá no final O Krayt aparece Na verdade O Tear está com as lâminas na mão Mas depois da parte dos lobos aqui Parece uma sereia ali Água viva gigante O Tear está com uma das lâminas Não sei por qual motivo Mas suspeito, né Por que o Tear está usando Está com as lâminas na mão Uma delas, né Ajudando o Krayt ali Será que a gente vai... Será que ele vai lutar com a gente Usando elas De alguma forma, sei lá Caraca, mano Está saindo... Nossa, mano No final Essa marretada aí Foi brabo, hein, mano Caraca, velho Não, ó Eu pretendo fazer mais um vídeo Falando sobre God of War Só que falando um pouco mais aí Dos detalhes, né A gente vai... De repente desmiusar aí o vídeo aí De repente eu trago mais um dos amigos aí Para a gente falar sobre God of War Essa semana O Gui ou o Pedro Ou o Davi Freitas aí A gente traz alguém aí Para a gente trocar uma ideia E falar sobre Porque, olha Eu vou falar para vocês Esse trailer aqui Esse foi bom, hein Esse foi bom Os últimos eu não curti muito não Mas esse aqui eu achei bem bacana O que vocês acharam aí? Deixa nos comentários aí O que vocês acharam Do trailer E vão ficar Vão jogar o God of War também No lançamento O que vocês vão fazer? De qualquer forma Acompanhem que vai ter live aqui De God of War Assim que lançar o jogo Demorou? Óbvio que o BRK, esse Edu E todos esses manos Vão lançar antes Mas dane-se eles Assistam aqui Tamo junto É nóis Valeu, falou E até mais